Vem cá, vem cá, vem cá comigo, vem cá, aqui ó, daqui pra tela, vem comigo. Ah, vamos chegar aqui na tela, vamos olhar direitinho aqui pro Bem na Hora e mergulhar numa história de amor à medicina. Você vai conhecer agora comigo um médico que conheceu os dois lados da moeda. Doutor Flávio Benês, ele já trabalhava no centro de reabilitação no Simontoro quando sofreu uma leção na medula e ficou numa cadeira de rodas. Vem comigo, vamos prestar atenção nessa matéria. Vamos lá, pode rodar. Nós estamos chegando aqui no centro de reabilitação no Simontoro, em Fernandópolis, pra conhecer mais uma história de superação e amor pela medicina. O doutor Flávio Benês, especializado em ortopedia e traumatologia, é o protagonista dessa história que começou há cinco anos, quando o médico sofreu um acidente ao cair na piscina. Houve uma lesão grave que o deixou tetraplégico. O acidente não impediu Flávio de continuar acreditando na profissão que até hoje exerce. Ele acabou experimentando os dois lados da moeda, o de médico e o de paciente. A gente sempre contribui pra melhora da qualidade de vida deles. E a gente também aprende muito com eles. A gente acha que é muito fácil pegar e sentar numa cadeira de rodas. Muito pelo contrário. Só o fato de você sentar numa cadeira de rodas já é difícil. Já tem que ter um trabalho respiratório, um trabalho motor, um trabalho de reabilitação. E outra, as coisas são muito mais lentas. A gente tem que aprender a ser paciente. Tem que ter paciência. Depois de se tornar deficiente físico, foram várias dificuldades. Por isso, a importância do apoio da família. A minha esposa, juntamente com o meu filho, foram a base da gente buscar a melhora, retornar, tentar retornar o mais próximo possível da rotina. Eu quero que o meu filho tenha orgulho do pai dele. O meu pai fez isso, isso e isso. E mesmo com uma deficiência física, com uma lesão grave na medula espinhal, ele teve coragem de enfrentar a vida e de tocar a vida com dignidade. A esposa considera o marido um guerreiro. No momento do acidente, o fato de ser fisioterapeuta fez com que ela entendesse a gravidade do caso. Na hora que nós chegamos, ele já estava boiando, e esse amigo nosso, o apelido dele é Batata, que me ajudou. Ele retirou ele da água e aí a gente fez os primeiros socorros. Ele fez a massagem cardíaca, eu fiz a ventilação e logo em seguida ele voltou. Mas a hora que ele me entregou, que ele levantou o Flávio da água, porque eu sou fisioterapeuta. Então, na hora eu percebi a gravidade. Na hora. E aí nós socorremos. Foi muito rápido, assim. A lembrança que eu tenho foi um desespero muito grande, porque eu tinha noção do que estava acontecendo. Então, mas foi rápido. A minha lembrança, assim, desde o socorro, foi muito rápido. O atendimento aqui na Santa Casa de Fernandópolis, a transferência para São José de Rio Preto e a cirurgia, assim, foi tudo muito rápido. Atualmente, muita coisa foi superada e as pequenas conquistas se transformaram em grandes vitórias. Pequenas coisas que, para a gente, é superficial, para ele é muito difícil. Muito, muito difícil. O banho, vamos supor, a gente toma banho em 10, 15 minutos. O dele não. Tudo demanda muito cuidado. Então, assim, hoje ele lida com essa situação de uma maneira suave. Ele está tentando a adaptação da família toda, do modo geral, né? Mas, para ele, é muito complicado. Então, ele tenta, de todas as maneiras, cada dia é uma superação, cada dia é uma vitória, né? Na inocência de uma criança, João Pedro fala do pai, que considera muito especial. O meu pai tem muita força e vontade, é uma pessoa que eu admiro e gosto muito dele. O que eu espero é que ele se recupere, que ele volte a andar. É claro que a gente não tem a perspectiva que seja exatamente como era antes, mas que ele tenha uma independência para se alimentar, para poder atender um telefone digital, porque ele dá aula na faculdade também, poder fazer as suas aulas. Então, assim, o que eu espero é que ele se recupere. E eu acredito, sim, que isso vai acontecer. Pode demorar, mas eu acho que, eu acredito que é possível.